Pessoal, vamos falar sobre o Estatuto da Pessoa Obesa, ou o Estatuto do Gordo, como eu preferia. Parece que tem um projeto de lei na Câmara que institui esse Estatuto do Gordo, o Estatuto da Pessoa Obesa, que dá um monte de direito para os gordos. Você sabe como é que isso funciona, teve uma mulher que não conseguiu andar no avião, aí a outra teve um outro problema lá, aí já começam a querer criar lei para supostamente proteger o direito dessas pessoas, mas isso na verdade é que vai acabar tendo um custo enorme para todo o resto da sociedade. E aí é o que eu falo, lei não resolve problema nenhum, não vai resolver o problema das pessoas obesas e vai incluir o custo para um monte de gente. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por General, LES, Helena e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, antes de mais nada, deixa eu fazer um alerta. O que eu achei de Estatuto do Idoso, desculpa, Estatuto do Obeso aqui, é só coisa antiga, tá? Não tem nada dizendo que teve alguma alteração esse ano. Eu encontrei esse projeto de lei aqui da deputada federal Laura Carneiro, lá em 2016, que criou esse tal Instituto do Estatuto das Pessoas com Obesidade, né? Então isso é coisa antiga, de 16. Aí depois isso foi aprovado em 2017 numa comissão, mas estava parado e não sei o que lá, entre outras coisas, proíbe a discriminação dos obesos no plano de saúde pela cobrança de valores diferenciados, o que é um problema, né? Porque é lógico, o obeso tem mais propensão à doença, então isso significa que os planos de saúde vão ter que cobrar mais caro de todas as pessoas para equilibrar isso na hora de cobrar do obeso, infelizmente. Mas parou em 2017, não tinha nada. Em 2019, a Maria do Rosário, a deputada Maria do Rosário, colocou em votação novamente essa proposta em 2019. Então não tem nada agora. Eu não sei de onde é que o pessoal da Jovem Pan tirou. Eu imagino que eles têm alguma informação além do que eu tenho, né? Eles devem ter uma posição, mas assim, no portal da Câmara, eu não achei nada. A última movimentação que teve nesse processo do Estatuto do Idoso... Caramba, o que eu estou falando de idoso? Gente, o Estatuto do Obeso, tá? Eu estou... Ficou idoso na minha cabeça, não sei por quê. Mas o Estatuto do Obeso foi em 2019. Não teve nada. Fazem quatro anos isso. Enfim, de qualquer forma, o Estatuto está aqui, ó. Vamos dar uma olhada nele? Porque é aquilo que eu falo pra vocês. É o tipo de coisa de deputado querendo resolver problemas reais com a lei. Existe um problema? Existe. Pessoas obesas têm um monte de dificuldades. E, lógico, elas têm todo o direito de viver a vida delas do jeito que elas acharem melhor. Ninguém é obrigado a ser magrinho e coisa e tal. Mas é aquele negócio. Você favorecer esse pessoal também, você vai impor custos pra todo o resto da sociedade e não vai resolver todos os problemas deles, né? Vamos explicar aqui, então, alguns pontos desse Estatuto que são bastante preocupantes, tá? Então, a primeira coisa que ele fala aqui é que a pessoa goza de todos os direitos fundamentais e coisa e tal, porque não precisava falar, porque o fato de ser uma pessoa já dá todos os direitos da Constituição, né? Mas aí começa aqui, né? É a obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação e não sei o que lá. E atendimento adequado e individualizado junto aos órgãos públicos e privados e prestadores de serviço à população. E aqui já começa o problema que eu explico pra vocês, né? Então, vocês sabem que houve um caso de um garoto aqui no Rio de Janeiro, há pouco tempo atrás, que teve um problema qualquer, acho que foi problema cardíaco, garoto novo teve problema cardíaco porque era obeso, né? E daí foi ser atendido no SUS, o SUS não tinha uma máquina de, não sei se máquina de ressonância, não tinha uma máquina do tamanho que coubesse o garoto, porque o garoto era muito gordo. E daí o garoto acabou morrendo sem fazer o exame, sem ter o atendimento médico. Isso é uma coisa muito triste, mas para pra pensar, o número de pessoas que são tão obesas assim, olha só, eu sou gordinho, eu sou gordo também, mas eu caibo nas máquinas, entendeu? Eu já fiz exames aí, não tem esse problema não, né? E tem um cara aí que botou um nickname aqui no canal dizendo que eu não caibo em cadeira de avião. Sim, eu caibo, eu já viajei, viajo o tempo todo, não tem esse problema. Eu sou gordinho, mas não tem esse problema todo ainda não. Agora, o problema é esse, porque isso é custo, né? Ou seja, toda a sociedade vai ter que bancar esse tipo de coisa, né? O que que acontece hoje? As pessoas que têm obesidade têm que procurar serviços especializados nisso daí. Não é qualquer lugar que vai te tratar, é igual a questão de comprar roupa. O gordo já sabe que tem que comprar roupa em loja que vende roupa pra gordo, não tem? Se você for numa loja normal, nada serve em você. Você tem que ir numa loja que vende roupa pra gordo. Não tem jeito, né? Uma coisa inevitável. Por quê? Porque você realmente tem um tamanho maior do que a média da sociedade. Não vale a pena pra uma loja que vende roupas em geral vender roupa no seu tamanho porque simplesmente não tem tantas pessoas assim que tenham essa necessidade. Por outro lado, isso gera um nicho no mercado. Então você vai ter lugar que vende a roupa pra pessoa gorda. Da mesma forma, saúde, né? Você vai ter clínicas especializadas nisso daí. Você já tem isso hoje, né? É que a questão é que eles querem agora que todo serviço público brasileiro se adapte a isso. Não vai acontecer. Ou se acontecer, vai ser um custo enorme, uma coisa enorme. E, enfim, fala aqui mais um monte de direitos e não sei o que lá. E olha só, eles falam algumas coisas aqui que realmente são preocupantes, né? Fala aqui, por exemplo, é obrigação do poder público e da sociedade assegurar a pessoa com obesidade a liberdade, o respeito, a dignidade, garantindo-lhe o exercício dos direitos civis, políticos, individuais, blá, 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 blá. Primeira coisa, isso daqui seria redundante, né? Porque como a pessoa obesa, ela é uma pessoa, ela já tem todos os direitos da Constituição, né? Mas vocês sabem o que eles querem dizer com isso daqui. Eles não querem dizer que a pessoa vai ter os mesmos direitos que outras pessoas. Não. Eles estão dizendo que você não pode, por exemplo, ter uma porta que não passe gordo. E isso é um problema. Por quê? Porque tem gordos de vários tamanhos. Tem gente gordinha, tem gente gorda igual eu, tem gente gordaça e tem gente muito gorda. E aí, como é que você começa a ter um problema? Qual é o tamanho da porta que você tem que fazer no seu comércio, por exemplo, pra garantir que não vai ter nenhum gordo que não vai passar naquela porta? Você vai ter que fazer uma porta de tamanho de garagem, porque tem gente que realmente é muito gorda. Repara o problema. Por conta de uma exceção de um número pequeno de pessoas que tem realmente um tamanho muito grande, agora toda loja vai ter que ter uma porta de tamanho garagem pra entrar, né? E não só isso. É o que eu já falei do caso do avião, né? Vão querer botar poltrona especial pra gordo no avião. Adivinha? Ah, e vão dizer que ele não pode cobrar mais caro pela poltrona. O que vai acontecer? A única saída que a companhia aérea tem é aumentar o preço de todas as passagens pra compensar aquela poltrona maior da pessoa gorda. Isso pra atender uma minoria da minoria, no caso da população, porque realmente não é tanta gente assim. Tem muito gordo, igual eu, que sou gordo, mas eu caibo na cadeira do avião. Mas aí você já vai ter esse tipo de situação que você vai estar todo mundo pagando por essa situação excepcional, né? Olha só, se a pessoa com obesidade e seus familiares não possuírem condições econômicas, o governo poderá responsabilizar-se por esse provimento. É, vai ter cartão gordo. É, vale Nutella. Você pode comprar, já que você que já tá gordo pra caralho, vai ter o vale Nutella pra tu comprar aqui, né? Caramba. Direito à saúde. Aí vem aquele negócio que eu mencionei, né? Vai ter que ter o acesso universal, igualitário e coisa e tal. Como é que vai fazer isso, né? O custo que vai ter esse tipo de coisa. Fala aqui outra coisa também, questão do trabalho. Ah, que não pode ser discriminado no trabalho porque é gordo. Não pode ser demitido porque é gordo. Beleza. Vamos supor que é ok, né? Agora, imagina a seguinte situação. O cara é gordo e trabalhou mal e não tá conseguindo atender as metas. Aí o patrão demite. O que o cara vai fazer? Vai entrar na justiça alegando que foi demitido porque é gordo. Você cria uma brecha pras pessoas usarem depois e tentarem ganhar dinheiro do patrão. A verdade é essa. Infelizmente, esse tipo de coisa acaba sendo usado dessa forma. E não tem muita outra alternativa porque para pra pensar. É lógico que vai ser muito pouco provável o patrão virar pra pessoa e falar você está demitido porque você é gordo. Não, o patrão vai falar você está demitido porque você não está atendendo as necessidades da empresa. E pronto, final. Mesmo que ele esteja te demitindo porque você é gordo, né? Então, no final das contas, é um negócio meio complicado isso daí. É o que eu falo sempre. Toda vez que o Estado se intromete em relações voluntárias, ele acaba atrapalhando, acaba gerando custo pra toda a sociedade e não resolve o problema principal. Por quê? Porque não tem jeito, não tem como resolver. Sempre, por mais que você faça a sua porta da sua loja grande, vai ter uma pessoa que vai ser mais gorda ainda e não vai conseguir entrar na sua loja, né? Não tem jeito, né? Enfim, um monte de coisa aqui, um monte de oportunidade pro pessoal processar pro gordofobia e não sei o que lá. Enfim, é realmente algo muito ruim esse tipo de coisa na minha visão. Proíbe planos de saúde de cobrar mais do que gordo, vai aumentar o preço do plano de saúde. Proíbe discriminação, vai ter problema com a justiça trabalhista, o que acaba diminuindo o salário geral das pessoas por conta do passivo trabalhista de tudo, né? O que começa a acontecer nesse caso? Bom, o patrão já sabe que se ele demitir gordo, ele vai ter um risco do gordo entrar na justiça alegando que foi demitido por ser gordo. Então, é melhor nem contratar. Quando aparecer o gordo na fila do desempregado ali, você já fala, não, não, obrigado, eu preenchi uma vaga ou arrumo outra desculpa porque você sabe que virou um risco jurídico você empregar um gordo. Olha como é que esse tipo de coisa tem um monte de consequências, sendo que essa lei não resolve absolutamente nada no final das contas. E ainda tem aquele outro problema que eu já mencionei em outros aspectos, que é o seguinte, todo mundo sabe que obesidade, o problema da obesidade é principalmente o problema de saúde. O governo proíbe cigarro, proíbe drogas pesadas, tudo com a alegação de que isso sobrecarregaria o sistema de saúde público do governo. Eu acho que é uma besteira isso daí, ou seja, não deveria proibir nada e o sistema de saúde não deveria ser do governo, deveria ser tudo privado porque aí resolve todos os problemas. Agora, se você proíbe drogas e proíbe fumar, por exemplo, por que não proíbe ser gordo também? Pela lógica deveria ser, porque o fato é, ser gordo é sim um problema de saúde. Olha só, eu não tenho nada a ver com beleza, com coisa e tal, com a pessoa ser bonita, cada um é feliz do jeito que achar melhor. Quem sou eu pra dizer como é que a pessoa vai ser feliz na vida dela? Se é gordo e é feliz, tranquilo, beleza, que lindo. Tenha em mente, porém, que é inegável a ligação da obesidade com um monte de problema de saúde. Não tem como evitar esse tipo de coisa. E aí o problema é, toda vez que você cria esse monte de direitos pra quem é gordo, você cria um incentivo pra pessoa ser gorda. A verdade é essa. Repara como é que aqui agora, um gordo agora, ele pode ganhar mais, pode ter mais liberdade, pode começar a arrumar confusão em qualquer botequim, se ele não conseguir passar no meio das mesas e coisa e tal, você cria um incentivo pra pessoa ser gorda. Isso vai acabar afetando, ao contrário, na saúde dela. Eu, sinceramente, não gostei disso, não. Mas, assim, eu não sei por que o pessoal tá falando disso. Porque, que eu saiba, não tá pra ser votado isso agora, agora não, né? Pode ser que seja votado quando o Congresso retornar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau. 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 Tchau.